Crunchyroll está sendo cancelada. Usuários estão cancelando sua assinatura e estão revoltadas com a plataforma. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel e esse é o canal Pop Nerd e seguinte, vamos falar então sobre o novo motivo de revolta dos otakus com a Crunchyroll. Volta e meia os otakus tem um problema com a Crunchyroll e resolvem cancelar a assinatura por questões políticas às vezes ou de apoio a alguns influenciadores. Por exemplo, na Comic Con, onde eles simplesmente resolveram convidar um canal que fazia propaganda de comunista e o cara nunca falou sobre anime, o cara nunca demonstrou falar do assunto e a Crunchyroll foi lá, chamou ele, deu brinde, não sei o que. A galera não gostou tanto assim. Eu, por exemplo, fico incomodado porque esse canal aqui, eu tenho certeza que é um dos canais que mais influenciam as pessoas a assinar a Crunchyroll. Por quê? Porque a gente tá toda hora falando, ah, chegou tal anime dublado novo na Crunchyroll, ó, tal cena dublado na Crunchyroll, ó, tal filme dublado na Crunchyroll. Enfim, a gente tá sempre falando disso aqui no canal. Então, com certeza, várias pessoas acabam chegando aqui no canal, vejam, ah, olha só, o anime que eu gosto chegou dublado na Crunchyroll, vou assinar pra assistir. Tenho certeza que isso já aconteceu muitas e muitas e muitas vezes. E a Crunchyroll nunca sequer mandou um oi pro canal. Por quê? Porque a gente critica a Crunchyroll também. A gente não fala só bem. Quando lança um anime dublado e tudo mais, a gente, pô, rasga elogios, fala um monte de coisa boa. Mas, quando dá problema, a gente também critica. Eu já cansei de criticar a Crunchyroll aqui sobre o player, sobre o serviço, sobre problemas de carregamento, entre outras coisas do tipo. Então, eu sei que a Crunchyroll nunca vai mandar nada pro canal, porque a gente fala mal também. Então, é complicado, é complicado. Só que, dessa vez, eu achei um tanto quanto desnecessário o cancelamento que estão fazendo. Por quê? Estão cancelando a Crunchyroll por conta de uma... um erro que o Load fez, né? A Crunchyroll mandou presentes pro Load. Aí, o pessoal ficou bolado com a Crunchyroll porque mandou presentes pro Load, porque ele falou besteira sobre Dragon Ball. O que ele falou de besteira sobre Dragon Ball? Ele falou que o Goku era o príncipe dos Saiyajins num vídeo. E é só isso mesmo. É só isso mesmo. Ele se confundiu, tá ligado? Na hora de falar do Goku, ele era pra ser excluído, né? Era uma raça inferior, mas, na verdade, ele era tipo um príncipe. O Goku não era necessariamente um príncipe, ele é um prodígio, né? Ele é um guerreiro que não era pra ser ninguém, mas, na verdade, ele era muita coisa. E aí, eu acho que nessa linha de raciocínio, ele acabou falando príncipe sem querer. E a galera tá muito, muito, muito puta com o Load por conta disso. Enfim, ele também não se desculpou nem nada. Ele também não acha que precisava pedir desculpa necessariamente. Só que a forma como ele lidou meio que irritou mais ainda as pessoas. E aí, agora, a galera tá descontando essa frustração na Crunchyroll. Bom, vamos ver aqui o tal vídeo do Load, né? Ver se é realmente merecedor de tanto ódio assim. É, tipo, ele quis dizer prodígio, né? Mas ele acabou falando príncipe quando muda a cor do cabelo. Então, eles faziam essas analogias com a questão de, tipo, pô, pintar o cabelo de loiro. De você deixar o Black Power crescer e o cabelo ir crescendo. E até o lance da escravidão, de você ser trazido de outro lugar e perder toda a sua história e ter que criar uma nova. E aí, o RZA, ele responde sobre Dragon Ball, como ele conversava com os parceiros dele com esse foco. E a gente tem os nossos outros motivos por aí, né? Galera, eu achei um vídeo muito bom, tá? Eu achei um vídeo muito bom, com uma reflexão bem interessante, na real. Sobre se tá certo ou errado. Aí, eu não sei. Essas informações, né? Que ele falou sobre o RZA e tudo mais. As situações do livro que eu tô dizendo. Se isso é certo ou errado, eu não sei. Porque eu teria que procurar as fontes pra saber. Mas, pelo que eu vi aqui, é um conteúdo informativo e até bem interessante. Ele errou ali na hora de chamar o Goku de príncipe. Acho que ele quis dizer prodígio, né? Ou coisa do tipo. Eu realmente tô surpreso. A galera tá tão bolada por tão pouco. Pô, pra mim, isso aqui, galera, isso aqui não é motivo de cancelamento, não. Entendeu? E é complicado, né? É complicado. Vi comentários dessas pessoas falando que também é muito por como o load se expressa, né? E tudo mais. Enfim. O canal é dele. Assiste quem quer. Desculpa a sinceridade. Mas, se você não gosta do cara que você tá assistindo, tem algo estranho. Tem algo estranho. Bom, achei meio uma treta desnecessária. É aquilo, né? Tomei a decisão de abrir o Twitter hoje. Foi a pior decisão que eu poderia ter tomado. Tipo, eu demorei a entender o contexto da parada. Porque eu tava com a minha mãe. Eu noticiei lá no Instagram. Acho que no Twitter também. Minha mãe teve um problema de saúde sério. Precisei ir correndo com ela no hospital. E... Enfim. Não fiquei ligado nem nada. Mas vi esse post aqui do Kamisama Exploring. Tipo, mó textão falando sobre tudo mais. E as pessoas aqui. Se você for aqui nos retweets. Você vê a galera, tipo, falando mó... Um monte de palavras difíceis. E assuntos complexos sobre racismo. Sobre sociedade. Sobre política. Dragon Ball é meio que só vamos cair na porrada sem motivo. Tá ligado? Se o anime ainda desce brecha pra esses assuntos. Mas meio que não dá. Tipo, se fosse um Attack on Titan da vida. Que trabalha esses assuntos. Ou até One Piece. Que tipo, literalmente explora esse cenário. Mas não. Dragon Ball nunca teve nada disso. Dragon Ball é literalmente vamos cair na porrada sem motivo. E a galera tá levando pra outro nível. Outro nível. Enfim. Comenta aí embaixo o que você acha disso tudo. Like, se inscreva no canal. E ativa o sininho pra receber as notificações. Tô ficando por aqui. Tem sido dias cansativos. Estressantes. Mas vai dar tudo certo. E... Bom. Se eu falei alguma besteira também... Ah, desculpa. Já... Desculpa, desculpa, desculpa. Falei besteira? Desculpa. É que tem outras coisas acontecendo mais sérias. Eu não tô com um saco pra ficar... Me aprofundando em coisa... Tá ligado? Enfim. Tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.